mudar seu futuro profissional. As inscrições para o vestibular 2020.2 da FACENE já começaram. Preste atenção a esse vídeo especial que vai mudar seu futuro profissional. Nesse momento a FACENE entende que o mais seguro a se fazer é ficar em casa. Mas sabemos que tudo isso vai passar logo e você precisa seguir seu sonho. Por isso estamos lançando nosso vestibular programado online 2020.2. Acesse www.facene.com.br Agende e realize sua prova com segurança. São nove opções de cursos com até 60% de desconto que vão te levar direto para o mercado de trabalho. Agronomia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, odontologia, psicologia e radiologia. FACENE 2020.2 Sai na frente quem não perde tempo. E a FACENE você já sabe, possui estrutura de excelência com hospital conveniado exclusivo. Dois centros de saúde, núcleo de empregabilidade, fazenda escola e academia própria. Sai na frente quem não perde tempo. Inscreva-se agora em facene.com.br Se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 99392-0134. Agora a gente fala...